Ó, esse amor, dá 40 graus de fé Tudo começou quando o Sander Meca foi visto por um empresário musical fazendo covers em bares de São Paulo Ele recebeu o convite para formar uma banda e foi correndo atrás de colegas Em pouco tempo o grupo fez um grande sucesso e se tornou presença constante nos programas de auditório E você como se chama? Sander Sander tem quantos anos? 17 17 E o Sander? É de que lugar do Brasil, Sander? São Paulo Mas no auge do sucesso, Sander Meca, que era vocalista e líder da banda, foi preso por tráfico de drogas Eu fui condenado há 4 anos por tráfico, mas aí eu apelei a pena e fui absolvido depois de 2 anos Ao sair da prisão ele tentou refazer a sua carreira musical e até lançou um disco solo No entanto a tarefa não foi nada fácil e para ganhar a vida ele passou a cantar no metrô de São Paulo Morar no Evelino, trabalhar na Zé Pauline viajar E aí E aí E aí